Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bão demais! Novo lugar pessoal do céu umas duas horas pra abrir uma picada no meio do mato Top demais, ó Nós vamos tentar uma pescaria bruta hoje Opa, quase caí aqui gente E hoje Cunhada Rita e Caôme aí juntos E hoje é disputa entre os homens e as mulheres Quem vai ganhar gente? Comenta aí nos comentários Cé cunhada? Bora pescar Fica ligadinho aí gente Sai da patrona não Gente, esse lugar aqui é top Chegou aqui e estava um cardume de peixe Podia ter gravado, né cunhada? Ó, está lá no canto de lá Lá naquele cantinho lá Tem bruta, hein gente? Vamos ver se vem aqui na vara, né? Vamos pescar aqui a moda caipira Com umas varas de bambu E bora pescar Ó gente Tem bastante Pessoal, tem mais minhoca Olha aí Olha o tamanho das bruxas É tudo assim, ó E lá embaixo está cheinho Tudo bruto Tudo um arco esperto Não vem na vara do peixe não, né Leandro? Não Tem que deixar aqui, ó Na sombra Ó Leandro, esse chapéuzinho Tem que cortar no canivete as minhocas Tão difícil que é, né? Tem couro Bora Vamos ver se vai sair alguma coisa Peixe nós viu que tem É Fazia muito tempo, pessoal Muitos e muitos anos que não vinha aqui nessa represa Mas vamos ver o que dá Está tudo fechado É Olha lá o mato, ó Abriu umas três horas ali uma picada ali, ó Para vir pescar É, pessoal É, pessoal Negócio que está feio Abandonou o barco aqui que está feio Aqui o sol Não vem peixe O sol que é terrível A gente dentro d'água Está muito sujo E ficou só um pouco aqui A gente vai tudo embora Para outro lugar Mas vamos para outro destino Nós temos que fazer conteúdo de vocês E aí, pessoal Está queimando o miolo, né? Nossa, está torrando tudo, gente Aqui Vamos ver outro lugar, né? Vamos lá Vamos embora Mas você veio então conhecer? Com certeza Vemos conhecer Olha, é lindo demais Vamos fazer um esforço, né? É Bora para outra pescaria, hein? Beleza? Vamos embora, beleza É, pessoal Cheguemos aqui No outro lugar de pesca Vamos ver se pega os brutos Aqui Olha o tanto de vara aí Não pegou um bruto Lá naquele lugar que não foi Que que é isso, hein? E olha aí Que não tem que enfrentar ainda, ó Outro mato aí Para chegar na pescaria Né, Leandro? Aqui é melhor, né? Lá eu gastei três horas Para abrir a picada Depois que abre a picada Bora pegar os brutos, gente Não perder tempo, não É, já tem peixe na vara Ô, gente Nem acabou de chegar Ô, trem Ó Aqui quando pega Pega a minha, hein? Aí, ó É isso aí, gente Ó, ó Põe em pausa aí Põe em pausa aí Põe em pausa Bem grandinho, hein? Aí, pessoal Peixinho que eu peguei agora Cadê o seu, Leandro? Tá aqui, ó Vamos ver Cadê? Aqui, ó O bruto aqui, ó Tá um a um aí Um para os homens E um para as mulheres, beleza? E aí? Ô Crenho Que linda, gente Hoje é nóis, hein, cunhada? Ô, Leandro Pegou dois ali já também Tá dois a dois Tá dois a dois Empatou Deixa eu ver a tilapinha Olha que linda Solta, só a tilapinha hoje Bonita, hein? Até agora não veio a joaninha, não Olha lá Mais uma tilapita Aqui quando pega, pega mesmo, hein, gente? Ó Top das relaxes Bora pra mais, gente Ô, Leandro Pegou a brutinha Deu nem tempo Tá vindo só a tilapia pequena, né? É, por enquanto Bom, você tem as pequenas Tem as grandes, né? É Vamos ver se a gente pega mais, hein Vamos ver a bruta Beleza? Olha lá, não aprendeu Você vai comer, calma? Com forno? Cadê os seus brutos aí? Mais uma tilapinha, linda Mostra aqui pertinho Ó Põe ela aqui perto da câmera Pera aí Ó, acalmar ela É Ó Pera aí Tô quase caindo Nossa, não dá pra ver direito Que linda Olá Olha que linda Olha lá, a cunhada pegou E o caão pegou primeiro, né caão? Isso Pera aí, já vamos mostrar a bruta Deixa eu ver Aô Só tilapia na área hoje, hein? Só tilapinha, hein? Ó Chuva de tilapia Muito bonita Mas são A maioria tudo pequenininha, né? É Mas tá pegando os brutos, né? Mostrando os brutos aí Tá vendo, pessoal O tamanho da bicha Aí, essa aí não é brincadeira, não Aí, ó Tá aumentando o tamanho da bruta Tá aumentando a segura Põe aqui pertinho da câmera É um brutão, hein? Aí, ó Bailarina A varinha cantou, Alinha Aí, ó A Maria apareceu Marinha? Tem? É, ela É Joana, né? Que fala Joana Joaninha Aí, ó Você viu o que é, mãe? Vai chegar mais aí, então É Aí, mãe, ó Beleza É verdade, é verdade Top Bonita Ô, Leandro Cadê o peixe? Cadê os brutos? Ó, ó, ó Escapou Escapou? Escapou Ó Ó Ó Ó Top Olha lá, dois brutinhos lá Dança aí, bailarina Dança aí Top Só um bruto aí na fila Beleza? Calma Mais uma aí A cunhada pegou pra coleção Ó Ó Tamanho do bruto Tô nem enxergando aqui, hein? Mas valeu Mais um ponto aí É isso aí Catou o peixe aí? Sim Ô Mais um aí Quatro Cadê? Seus dedos tampando ele Aí Calma Olha aqui Nariz cheio de laranja Ele não quer mostrar Aí, limpa o nariz Deixa eu ver Dá uma limpada aí Ó A cunhada pegou mais peixe Pega lá, Calma Puxa a larinha Outra joaninha Aí, ó Ó Top, hein? É grande Cabeçudo e zoiudo, ó Aí, beleza? Calma Olha aí o enrosco Quer pegar a macacola na árvore? É É Pusca a pé, ó Ó Tá, ó Top Aí, pô Vamos pegar, né? Até que enfim Tá pegando aí a joaninha, hein? Aí Hã? Agora tá um pescador Buscapé, né, mãe? Isso aí Dá um sorriso na câmera Ixi Que risada farsa, hein? Deixa eu ver Olha aqui Dá uma risadinha, dá Dá uma risadinha Dá uma risadinha Os Buscapé Tá meio brabo, ó, gente Vocês não esquentam a cabeça, não Só no coi Só no coi Só no coi É igual um coi Esse de cavalo Eita Que que é isso? Vamos ver, pô Aô Da roça Palmas pra ele Uhuhu Aí, cadê? Mostra aqui o Bruce Tá tampando Aí, ó Ó Zaiuda Salvar Salvar Oh Grande, hein? Mostra aqui a Bruce Aí, ó Como que faz pra espantar a onça? Como que faz? Ah, qual o barulho? Faz aí, como que espanta? Minhau 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 É assim que espanta a onça? Minhau Não espanta nem gatinha Valeu É Cada coi Ai, a joaninha saiu Ai, a joaninha saiu Caiu aqui no barrão Caiu aqui no barrão Tá até sujo Bora Aí, ó O Cauã pegou um bruto também Deixa eu ver Ó Cabeçudo Grandinho Ó, minha mãe Olha lá, Rita Pegou um lá também, ó A joaninha A joaninha Pega lá, Cauã Por favor Pega lá, joaninha Aí Mostra aí, ó Troféu aí Oh Olha, ela está muito Tchuto, ó Mostra aqui pertinho Vamos ver Aí, ó Que bonitinho Troféuzinho Bora Aneu Aí, pessoal Catei uma tilapinha Beleza? Top Aí, ó Tem mais um bruto aí na vara Ó Então vai Então vai embora Ó Vixe Essa é de encher a câmera, hein Ó É Ó Aí, Leandro Ó Ó É, grande Top Tira aí pra mim Cuidado pra não deixar cair no rio de volta, hein É Ó o tamanho da bitela Isso daí dá um frito Dá Tadinha Dá um frito Vai Guarda aí Vai, jogou fora já? Ah, ela pulou da mão Olha lá, cunhada Ó Põe pra cá Ó Ó Valeu Ó Essa aqui é dançarina, hein É Essa sabe dançar Ó, bailarina Esses peixes aqui É top Demais Beleza É, pessoal Fim de tarde aí Pegamos brutinho, né Calão Pegamos Vai mostrar alguns aqui Soltou bastante também, né, Leandro? Ah, soltou bastante Muito pequenininho demais Mas Mas o que pegou E Colocou no saco de peixe A gente vai mostrar E quem que pegou maior? Ah Acho que todo mundo pegou Um Eu não peguei bruto hoje, não Eu peguei só um de Dois quilos pra cima Ô, louco Tô brincando, gente Aí, ó os brutos aí, ó Ô, vamos abrir o saco de Ver se dá pra ver melhor É, só um de um saco, né É Tem mais dois lá Tem o meu e o do mesmo lá Guardado lá Pois é Os peixinhos Ó, uma filapinha boa aqui, ó Ó Uma brutina boa Então tantinho aí, né Beleza? Beleza E aí, Leandro? Tô amarrando a última vara aqui Também se não pegava algum peixinho Nesse frio Com dez varas Armadas aí no meio da lagoa Tio, eu pego um saco Você pega o outro Foi bom, né? Pode ser Bora lá mostrar os brutos Saúde Aí, meus brutos aí, gente Você colocou também alguns aí, né, Leandro? Vamos mostrar aqui, ó Esse aqui é o meu É, os meus Alguns dos meus que tá aqui junto Tá bom? Ó, belezinha? Lito direito, né, Calão? Abre aí, Calão Por favor Para de me zoar, gente É Abaixa Pera aí Aí, ó Aí os brutinhos Aqui, ó As bruta? É, não sabe o bicho Olha lá Lá dentro, ó Aí, levanta Pocinho Pera aí, Calão Mas o senhor tá tudo junto Aqui, ó Pera aí De lá, ó Ó Vai lá, Calão Vai lá, Calão Vai junto lá Que o senhor tira Ó Ó Ó O senhor tá pra crescer, né, gente? É Daqui uns quatro meses Ela tá grande, ó É Tá vendo? Ó O senhor não vai levar Nenhum peixe Que tá muito pequeno Ó Vai as outras aí Top demais Isso aí Jogou tudo, Calão? Vira aí Vou virar ele agora É? Faz uma maniazinha Cabana, pessoal Beleza Ó Vou virar ele aqui Aqui E sempre é só levar pra casa É Ó Pessoal, deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra receber mais vídeos do canal aí Compartilhe E você que é novo aí, pessoal Tá chegando agora Muito obrigado por ter nos acompanhado E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E novas expectativas daqui pra frente Obrigado e até mais Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON